Atenção, a polícia fecha a central clandestina de recarga do bilhete único. Com a quadrilha foram apreendidos mais de 600 cartões falsificados avaliados em 40 mil reais. Foi a partir da prisão de dois indivíduos que portavam vários cartões clandestinos que a polícia chegou a mais três, que vendiam passagens a preços inferiores, junto às catracas da estação da CPTM do Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Interrogados, os cinco presos levaram os policiais até a central clandestina, onde os cartões eram abastecidos. No local, os policiais encontraram 619 cartões e vários notebooks, que eram usados para recarregar os cartões. Além disso, celulares, dinheiro e um caderno que era usado para a contabilidade da quadrilha. Mais sete pessoas foram presas em flagrante. Além das sete pessoas que foram presas onde funcionava a central clandestina, na casa também foi encontrada uma criança. E o pai dessa criança se exaltou com os policiais e tentou agredi-los. Mas o homem foi imobilizado e algemado rapidamente. A variedade de cartões e a organização da quadrilha impressiona. Cada cartão recebia uma etiqueta com o valor da recarga. Os fraudados também eram repassados a comércios da região. Neste bar foram encontradas ainda máquinas caça-níqueis e drogas. No total, foram 619 cartões apreendidos, utilizados de forma irregular e recarregados de forma irregular. Totalizando cerca de 40 mil reais de créditos dentro de todos esses cartões. Obrigado. 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 Obrigado.